E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, verso 6 a 8 O texto do Salmo 107 expressa a bondade de Deus em relação às mais diversas situações em que os remidos podem encontrar-se. A bondade e a misericórdia do Altíssimo pode alcançar o homem esteja ele onde estiver, nos cárceres da vida, no leito de enfermidade, ou em qualquer outra circunstância que o faça sentir-se oprimido e profundamente inquieto ou em agonia. Nenhum ser racional está isento de sentir-se angustiado, simplesmente porque ninguém está isento de enfrentar esses tipos de crise. Sentir-se agoniado, portanto, é sintoma de inquietude, apertura, agonia, martírio, tortura ou profunda opressão no coração. E tudo isso resulta do fato de se estar vivo. As causas da angústia podem ser diversas, entre elas encontramos psicológicas, subjetivas e também circunstanciais. A psicológica, em alguns casos, a agonia pode ser ligada a questões familiares, oriundas de complexos e traumas vividos no ambiente familiares, nos quais a percepção que a pessoa tem dos fatos está distorcida. Circunstanciais, o sentimento de angústia também pode decorrer de situações reais de perigo ou opressão pela quais todos passam. Os profetas e os apóstolos foram pessoas muito experientes na arte de enfrentar diversidades e inúmeras perseguições. E na subjetiva, às vezes, o sentimento de aflição pode ser uma consequência da prática de pecados pessoais. Neste caso, o errante sente-se esmagado pela consciência de ter violado a lei de Deus e pelo fato de sua comunhão com o Senhor ter sido interrompida. Esse tipo de sentimento só pode ser resolvido pelo arrependimento, confissão e abandono da prática do mal. Mesmo as pessoas mais piedosas e consagradas a Deus enfrentaram a tempestade da aflição em vários momentos da vida e das mais diversas formas. O que dizer de José, que foi vendido por seus próprios irmãos? O filho de Jacó enfrentou a angústia e o sofrimento diante de um cenário hostil e totalmente desconhecido. Porém, o Senhor deu-lhe uma grande vitória mudando seu futuro, de escravo vendido a governador do Egito. O escritor do Salmo 107 tinha em mente a misericórdia de Deus, que se aplica aos homens que vivenciam o estado de angústia. Ele entendia que mesmo diante de muitos perigos, encarcerado ou navegando nas águas da solidão e da dor, o Eterno poderia livrá-lo. Se ele clamasse o Altíssimo, o livraria. Só o Senhor poderia levá-lo ao caminho direito. Jó disse, Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, deixar-me-ei na amargura da minha alma. Entretanto, Deus concedeu-lhe convicção na medida certa para que ele exclamasse, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O apóstolo aos gentios passou por muitas tribulações. Suas experiências com a dor e as angústias cotidianas foram o preparo necessário para ele dizer o que está registrado em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Seis pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nem mesmo Jesus, o Senhor da vida, ficou isento de sentir-se angustiado. Em Lucas 22, 39 a 46, no Jardim do Getsemane, lemos que o Mestre levou consigo seus discípulos. Quando chegou àquele lugar, convocou-os à oração e, pondo-se de joelhos, orou a respeito de sua morte. A angústia de Jesus era tamanha que seu suor transformou-se em gotas de sangue que corriam até o chão. Este fato revelou a humanidade de Cristo, Deus e homem simultaneamente na mesma pessoa e a intensa dor de sua alma. Mas como podemos vencer em tempos de angústia? Como expressa até aqui, a angústia é um sentimento que acompanha o homem em todos os momentos de sua vida, ou seja, desde o seu nascimento até a morte. Toda tentativa de ignorá-la resultará em total desperdício de energia e ilusão. Entretanto, com procedimentos corretos, é possível minimizá-la e até derrotá-la em situações pontuais da existência. Você precisa entender que em alguns momentos, Deus não elimina nossas aflições enquanto oramos, mas fortalece-nos diante delas para que superemos. Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo atual, os remidos vivem sob as mesmas ameaças, os mesmos desafios e os mesmos perigos que os demais homens. É possível que muitos passem por perseguições, tribulações e adversidades que excedem ao seu potencial de condução e administração. E isso tudo pode desencantear estados aflitivos. Portanto, a única forma de vencermos em tempos de angústia é em Cristo, pois quando nós chegamos até Ele, deixamos aquele fardo angustiante que carregamos nos pés da cruz e quando isso acontece, somos aliviados. Tiramos aquele fardo pesado de nossas costas e passamos a andar e caminhar com Jesus, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.